E aí é isso aí rapaziada o melhor também mostrando para você e como tá um chuveiro você vê muito chuveiro feito gambiarra aí esse fio diretamente na na no fio da rede mas não pode não sei se aqui é só tudo assim para cuidar do bonitinho e se não energia né água e força não se brinca e não pode a montagem dele ver se tá certo aqui e não sei se vai ter que encaixar aqui tá pra cruzado né você vai encaixar ele e você vai o fio terra tá vendo esse fio verdinho aqui é o terra que é poder não você ficar tomando choque no chuveiro não resiste né quando você for abrir no chuveiro ele começa a dar choque então você tem que usar sempre o fio terra e aí e aí e aí e aí eu tô sem auxiliar aqui então tô fazendo sem muita visão não tá sendo feito eu ensinando aqui não tá só e aí e aí e aí a gente vai se eu aqui mais direta não coloca direto na na uma tomada lá mas não consigo ver se é assim o trafuzadinho bonitinho e aí ensinando a montar a chuveira e aqui ó a tampinha você pode ver aqui ó a tampa tá vendo só montadinho bonitinho e aqui você vai tampar ela aqui ó tá vendo aqui você vai tampar ela aqui ó tem alguma coisa pegando aqui que ele não quer encaixar tá vendo só pronto agora é só colocar ele aqui essa pecinha vai aqui vamos parafusar pronto pronto fechar agora ele tá vendo só vai fechar vai fechar vai fechar só parafusar ele aqui agora vou fechar parafusar ele aqui colocar um lugar certinho e pronto vou passar a filona com as pontas dele aqui essa reduçãozinha eu vou tirar porque é água da caixa, não tem tanta pressão então essa redução, ela sai daqui entendeu? você pode tirar essa reduçãozinha só a torceira ela sai e você vai conectar esse cabo aqui aqui, beleza? então passar a filona, vamos conectar ele você vai passar o filona caninha para o bico não dá vazamento essa parte aqui é a parte válida para não passar o bico dele não é muito bom Esse aqui que é chapa de colocar Esse aqui que é chapa que ele entra meio torta e ele espalha na rosca Tá vendo as coisinhas aqui ó Tá vendo só? Pronto Já tá com você já Você passa pelo menos velho da rosca no outro lado Não chama velho da rosca ou chama pingão O nome aqui não é o caso Se tiver um caso aqui fica bom Não vazar isso aqui O chuveiro pingão É um complicado Pode passar bastante Coloca lá no chuveiro A ver que fica Vamos lá então Coloca aí lá sim Vamos lá Vamos ver Vamos aqui Olha aqui é fácil Mas Aqui não vai ficar a linha certa Olha aí A gente estém dando os guiados Então o corpo Dá a volta da linha certa não Esse caminho aqui é um caminho sempre mais, ficando aqui é muito complicado. Precisa ficar quietinho, senão vai conseguir estragar o joelho. Vou ligar lá em cima, vou pegar o banquinho, vou ligar lá em cima agora. Agora ligar a energia aqui. Quase ficou curto. Quase ficou curto. Vamos ver como é que ficou aí. Deixa eu ver a pressão da água aí. Eu tenho um vídeo anterior mostrando como fazer o enganamento. Vamos ver aqui. Viu só? Ficou uma água boa. Ficou aí. Ficou da hora aí. Ficou boa pressão na água. Ficou da caixa, né? Tá ótima aí a pressão. É isso aí então. É como montar chuveiro. É isso aí. Quem gostar se inscreva. Dá um joinha. Até que eu faço vídeo também ensinando a você. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.